Música Já tive que começar a gravar, porque ele vai subir A minha surpresa do vídeo vai subir, se liga Vem, Loquim Sabe aqui, sabe aqui atrás, vem Aqui atrás, seu puto Olha esse estradinho bonitinho, vai Faz carinho, papai Olha, papai Hum, papai Fala, cabeçada, aqui é o Marux de Paula, a.k. Chaca E hoje eu trouxe aqui, ó, o meu convidadinho O Loqu, o gato cachorro Eu queria apresentar ele pra vocês há muito tempo Mas eu não tava conseguindo encaixar Assim, precisava fazer Coletar algumas imagens boas dele Até que eu consegui algumas E eu queria trazer ele pra vocês como um elemento novo Ele passar a aparecer aqui de vez em quando Fazer uns quadros com ele, quem sabe, né Ele vai pedir pra eu subir aqui, ó Isso, olha Quando ele faz isso, é porque ele tá querendo Carinho Ele tá querendo que pegue no colo e tudo mais Eu adoro gatos Eu adoro gatos Eu tenho um casal de gatos A Naya e o Loki A Naya depois vocês vão conhecer Por enquanto eu trouxe esse elemento aqui Pra ele ficar de enfeite Que como vocês tão vendo Que ele tá fazendo agora Mas por que gato cachorro? Por que esse cara não para quieto? Tem gente que diz que não gosta de ter gato Porque o gato não faz nada Porque o gato é enfeite Até tem Até tem gato desse tipo Mas não é enfeite Na maior parte do tempo Eles são ultra, ultra, ultra Companheiros e carinhosos Gostam Tá aqui, ó Aqui, ele tá me impedindo Eu pensei que você fosse ficar tímido, Loki Peraí, cara Peraí, cara Tu vai aonde, cara? Peraí, cara Peraí Tu tá indo aonde? Tu vai ficar aí no meio? Sério Agora que eu tô gravando Isso aqui é deitar no meu pescoço Você abusa, cara Eu chamei você pra aparecer no vídeo Pelo menos mostra a cara, ó Peraí, cara Olha ali, ó Mostra a carinha Ah, carinha de Loki Olha lá, Loki Olha lá, Loki Sem foco Ele vai ficar aqui durante um tempinho Até que ele consiga sair Não, não é? Pera É ele que é carinho? Aí ele começa a morder, não sei o que Então, gato, cachorro Porque ele é o terror da casa Eu coloquei o nome dele de Loki Porque foi um presente pra mim Porque Loki é o deus do fogo E das travessuras Então, assim Eu já sabia que ele tinha um quê? De malandrão, de safadão, né? Um cara que não para quieto Faz muita bagunça desse cara Muita mesmo Você joga um negócio Ele vai, pega Traz pra você de volta Ele te chama pra brincar É... Aí, ó Já tá brincando Do jeito dele, mas tá brincando Me mordendo aqui, né, Loki? Eu trouxe ele pra vocês conhecerem E vou deixar umas imagens dele correndo Brincando pela casa aí Só pra vocês verem Queria muito trazer ele pra vocês Assim, eu não sei se vocês gostam de gatos Se vocês gostam de animais Whatever, né? Que você goste de qualquer coisa Mas, assim Eles são muito companheiros Eu quero dizer aqui Deixar claro que gatos são muito companheiros Mas cada um tem sua personalidade Então nem todos, de repente, não agem da mesma forma que o Loki Que é um senhor, companheiro Dorme comigo sempre que eu tô presente Assim, sempre que eu posso dormir perto dele Ele dorme comigo Então é um cara... É um gato... É um cara, olha só Tratando ele que nem humano Porque é comum É um gato extremamente carinhoso Brincalhão o tempo inteiro Ele não para Se a gente quiser brincar com ele o dia inteiro A gente vai conseguir Porque ele realmente... Obrigado, Loki, obrigado Porque ele realmente gosta E ele pede E ele não para Ele tem fôlego Tudo mais Eu ganhei ele em 2009 De presente Então, já estamos em 2016 Ele vai fazer No final do ano Aí, nesse segundo semestre Ele tá pra fazer Seus sete aninhos E não mudou nada Não mudou nada Então vocês estão vendo aí Ele tá correndo Tá brincando E tudo mais Eu adoro gatos Adoro animais em geral Mas eu me acostumei a ter gatos Eu gosto realmente da companhia deles Dão menos trabalho No meu caso Na minha experiência Não quer dizer que você não possa ter um cachorro Que eu não gosto de cachorro Porque dá mais Não é Eu tive gatos E eu gosto de gatos E o Loki é uma parte importantíssima da minha vida Porque ele já me fez companhia Em momentos extremamente difíceis Ele entende Ih, foi embora Vai, garoto Vem cá Ai, meu Deus Ó, por exemplo Bota ele no colo Ele só fica Ai, peraí, cara Não vou andar agora com você Bota ele no colo E ele quer ficar assim Ele só fica no ombro Aí ele vira Como se fosse um neném É um nenenzinho Aí você baixa um bumbum Aí vem pelo pra cacete Eu espirro porque eu tenho alergia Mas é isso Olha só O companheirismo Sabe? Não é um Ele, pelo menos Não é um gato de enfeite Mas o Loki é lindo e maravilhoso É um gato foda pra cacete Bonito pra caramba Tenso Bolado Ai, peraí, cara Bolado Só foi só uma forma de dizer E é isso O vídeo de hoje é simples Assim pra introduzir Um novo personagem No canal Eu vou passar a deixar ele Aparecer nos vídeos Porque eu deixava ele Do lado de fora Justamente pra ele não atrapalhar De repente não derrubar alguma coisa Mas ele já está acostumado Com os equipamentos E tudo mais E também com a minha brabeza Porque, né? Sou tenso, né, mané? Não vou deixar o gato derrubado Eu uso uns porrinhos já Então ele já sabe O que é que pode O que é que não pode fazer aqui dentro Dá tchau, Loki É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham realmente gostado Se gostaram, faz o quê? Larga aí seu like Joinha, partiu, firmou Já é Chame como você quiser Compartilha com os amiguinhos Favorita que ajuda bagarai E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra receber as atualizações De todos os nossos outros programas Então se você quer saber Se tem vídeo novo Ou se você quer ver mais o Loki Você vai se inscrever Aqui embaixo Você vai clicar É só se inscrever Lá, bonitinho Tá bom? Então é isso, pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos E peraí Que eu tenho que mudar de mão pra fazer Peraí, Loquim Peraí Calma aí, cara Peraí, irmão E em terra